O talento de Michel Samer Mãe me disse, você vai se lascar Passou a dor dos meus cabelos Que cabelo ruim, melhor pentear Eu disse, mãe, eu não consigo Que era alisamento e um elegar Em minhas orações eu vou pedir a Deus Que progressiva os cachos meus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos pra desacordar Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira travesti e quer dublar Trabalhava em Telefartitim Mas meu destino irá ser travesti Vou voltar da Itália com meu bom Toyota O águia gritando e a xoxada lá O chale dos teclados, volume 3 Já esqueci que tinha xoxada vindo A minha mãe daquele dia me falou Que o mundo gay era cruel Parece que ela conhecia Toda a regula, freitas e a maraú, bujel Levei porrada do meu pai Eu me pedi socorro e minha mãe me acudiu Ela me disse assim Meu filho já tá deu Vai embora porque aqui fudeu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos pra desacordar Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira travesti e quer dublar Trabalhava em Telefartitim Mas meu destino irá ser travesti Vou voltar da Itália com meu bom Toyota O águia gritando O negocinho lá Vou voltar da Itália com meu bom Toyota O águia gritando Na 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 Vou voltar da Itália com meu bom Toyota O águia gritando O águia gritando